Hey, seja bem-vindo a Your Turn to Die. Você sabe o que é um voto majoritário? Não, eu não sei, mas eu sinto que eu já li isso antes. Oh, oh. Um voto. Outro voto. Oh! Por que... Por que você tá lembrando disso agora? Por que... Você não sabia que eles morreriam? Ah, ele de novo? Já faz um tempo. Bom, já se acostumou com os votos majoritários? Vai se ferrar, cara. Cala tua boca. Ah, está bravo. Bom, continue e vote em quem você odeia. Mate decisivamente para que possa sobreviver. Mate que ficar no seu caminho. Relaxa, relaxa. Não é como se fosse culpa sua. Não é mesmo? Sou o Yuri. What the fuck? A sua expressão mudou bastante. Mas que engraçado. Dê o seu melhor. Como assim o... Aquele não era o Sol. Pera, podia ser um clone. Um boneco na verdade não é? Oh, shit. What the fuck? Ah, não. Ok. Como é que eu saio desse lugar? Cara, isso não é legal. Eu não quero ter mais alucinação. Está tão escuro. Pera, eu sou o Sol? Ui. Correr. Então, esse é no chão. Eu estou desmaiado no chão. O que está acontecendo? Laptop. Notebook importante. Isso. Eu me lembrei. O notebook que eu encontrei no primeiro andar. Ui. Ele sumiu. Ele foi roubado. Pela senhorita now. What the fuck? Oh, pera. Que doentio, cara. Eu não lembro dessa cena. Eu estou... Morto? What? O que está acontecendo? Eu entendo. Naquela hora, quando a now me atacou. Tudo foi deixado para trás. Tudo. What? Ok, vamos fugir daqui logo. Oh! Meu Deus! Cara, você não pode fazer isso. E qual é dessa panela do Kai agora? Você vai ter uma frigideira. Oxi! Cara! Está tão escuro. Homens mortos não contam histórias, certo Kai? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não consigo fugir. Me diz que eu... Até onde pretende ir? Fugir? Eu? Ninguém precisa de você. Por que continua vivo? Oi. Quem é que está falando isso, cara? Eu sou surpreso que todos se recusam a duvidar de que você está certa. Já não basta. O... Eu vou te matar. Essa... Essa sou eu. Claro. Essa é a sua verdadeira natureza. What the fuck? É a sua vez de morrer. Sou... What? Sarah! O que eu acabei de ver? O que? Foi só um sonho. Ok. Ahm... O Sol tem um clone. E medo da Sarah. Huh? Esse... É o meu quarto? Por que eu estou na perda do Sol? Não se assuste. De repente... Você... Tudo que me reiça, Sol. Você é o meu balde. Por favor, não... Diz mais do nada. Ok. Eu ainda... Não sei por que diabos eu estou na pele dele, mas... Tá legal. Verdade. É sério. Por que eu tinha que estar na pele do Sol? Ah... Você teria sido o Itasara duas vezes. Não há lugar mais para onde você voltar. Ela me traiu. Ah... Tiana... Tiana... Não me traia. Ah... Por que eu sinto que ela vai traí-lo com aquela cara? Enfim... Bom... Vamos começar a nossa reunião estratégica. Você também, Kitaru... What? What the fuck, Kitaru? Isso vai ser divertido. O Kitaru está do lado do Sol. Como assim? Ei! Tocar um instrumento... É divertido? Que... Você está interessado nisso, mano? Ai, cara... Te ver tocando me faz querer tocar também, Raikyo. Você é desastrado demais, mano. Eu duvido que consiga. Mas que cruel. Não fique aí choramingando. Certo, eu vou te ensinar. Mesmo? Se acabar cansando... Eu vou chitar a tua bunda. É claro que eu não vou me cansar. Ei, Raikyo. Ah, sim? Algum dia. Vamos fazer uma banda inteira na nossa estreia. Mesmo? Eu farei a música aqui. Você cantará ela. Você não parece maravilhoso? Parece ótimo. Não esqueça disso, mano. Nunca se esqueça. O Raikyo só fica encarando a Alice lá. Imóvel. Nem me notou atrás dela. Idiota. Idiota. Você quebrou... Você quebrou... Outra promessa. Não. Talvez seja eu quem a quebrou. Dizendo coisas como... Dizendo coisas como... O que saberia você. Eu nem sequer te encarava. Era eu quem... Estava errada o tempo todo. Talvez o fato de você não falar comigo. Talvez até o fato de você ter matado um cara. Era tudo culpa minha. É tudo... É tudo minha culpa. Foi tudo culpa minha. Por favor. Volte à vida. Porra. Volta. Tive tantas oportunidades... De te perdoar. O que eu deveria falar? Raikyo. Pessoal. Eu sei como você se sente. Mas... O jogo principal vai começar logo. Não. Me deixe em paz. Porra. Raikyo. Falaram pra todos nos reunimos. Não é? Eu sei disso. Mas se eu olhar na cara de um desses sequestradores agora... Sei que meu punho vai voar na cara dele. Não faça isso. Eu não quero te perder também, Raikyo. Então, por favor. Me deixe aqui, Nau. Entendido. Nau. Será que eu faço? Eu posso chamar a Nau de volta, talvez? Se eu pensou de Raikyo com a Nau, ela... Espera. Nau. Funcionou? Sim. Esquece. Mesmo que seja apenas um pouco. Fique... Fica aqui. Por favor. Raikyo. Ela tá tentando ser forte, mas... Sarah... Ah... Por favor. Deixe isso comigo. Eu não posso apoiar as pessoas como você... Mas... Acho que eu consigo apoiar a Raikyo agora. Entendo. Tudo bem. Eu vou ficar bem aqui. Tenho certeza que a Raikyo vai se recuperar e... Voltar logo. Eu preciso confiar na Nau. Tenho que ir até o consultório médico agora. É. Eu tinha esquecido disso. Caramba. Ah... Jim, eu já tô indo. Esquilhas longas. Esse lugar, cara. Tinha que ser aqui, não é? Tudo bem. Vamos lá. Eu vou até o consultório médico. Todos devem estar esperando ali. Tudo bem. Consultório médico. Vamos. Meu Deus do céu. Todo mundo mesmo aqui. Jim. Você tá bem, amigo? Irmão Zonasara. Ai, graças a Deus. Você já consegue se mover? Sim. Eu sou bem melhor. Uf. Eu não tenho mais medo do veneno. Miau. Ok. A cura podia te fazer menos retardada de ficar fazendo barulho de animal, mas... O antigo do que o Cage trouxe funcionou direitinho. Não tem nenhum efeito secundário ou estranho. Um ótimo trabalho desse amiguinho policial, não é? Foi por pouco. Se o Cage não tivesse encontrado o antigo do Tudinho, poderia... Muito obrigado. Legal que você sabia onde ele tava. Cara. Essa segunda é muito pretenciosa. Eu não suspeitaria do Cage nunca mais, velho. Eu não consigo suspeitar o Cage. Eu vou só agradecer. Eu confio muito nele agora. Eu digo mesmo. A sua lógica nos salvou, Sarah. Ai, que... Que lógica? Você me ensinou a sua determinação naquele momento. Você e Annal realmente são incríveis. Ah, obrigada. Você também é incrível. Quer se encontrar depois daqui e... Me pagar o McDonald's. Ah... Eu deixei a falsa Reykjel morrer. Foi preciso, não é? E também... Até o Alice. Olha pra mim, Sarah. Sim, meu príncipe. Perdemos bastante os aliados aqui. Alice... Ele parecia problemático no início, mas... Não acho que ele tenha sido uma pessoa ruim. Ele matou alguém, mas... Não, é. Ele não era alguém ruim. Ele devia ter seus motivos. Mas, Sarah... As vilas que você salvou estão bem aqui. Não estão? É. A nossa... Salvação. O sorriso do Jin está ajudando a salvar a todos. Se o perdêssemos também, eu... Tenho certeza que... Jin? Wait, now? Que bom! Você está melhor agora! Ah... Cadê a Reykjel? Irmãozona, não! Oh, f... Ela está sem a maquiagem? Irmãozona Reykjel? Eu fico feliz, Jim. A Reykjel gentilmente acariçou a cabeça do Jim. Sim... Sim... Irmãozona Reykjel... Eu... Por que está chorando? Você já é um garoto crescido. Desculpa, miau. Eu não pude fazer nada. E o Alice... Não precisa se desculpar, Jim. Mas... Eles se assustaram, não foi? Eu sinto muito pela verdadeira eu não estar ali quando você estava sofrendo. Irmãozona Reykjel... Irmãozona Reykjel... Então, todos se reuniram. Eu irei começar as explicações para o segundo jogo principal. Senhor Dienebushi! Como está se sentindo? Aí está ele, miau! O tio Sirigode! Pfff! O tio Sirigode! Tio Sirigode... Acha que só vamos sentar aqui e escutar a tua explicação de merda? Vocês sempre estão preparando armadilhas. Não vamos mais cair nelas, uf! Hum... O que foi, uf? Não se aproxime! Fantástico! O que? Incrível, senhor Dienebushi! Resiliência surpreendente! O senhor está completamente saudável! E tio Sirigode! É uma honra receber um apelido tão encantador! Está nos zoando? Fantástico! Simplesmente fantástico! Eu estou ficando enjoado! Oh, Céus! Então o veneno ainda não passou completamente? Não! Não tem nada a ver com o veneno, uf! Quando você vai começar com a explicação? Mil perdões! Bom, eu irei explicar o jogo principal agora. As regras básicas são as mesmas. É um jogo de votação fazendo seu uso de quatro cartas. Chave Mestra, Sábio, Sacrifício e Plebeu. O Chave Mestra é a chave da destruição. Se for escolhido, aquele que o carrega tem grande responsabilidade. Mas também serve como armadura. O Sábio é um super-humano que sabe quem possui a Chave Mestra. Mas uma vez exposto, é difícil de se proteger. O Sacrifício irá morrer, ao menos que ser escolhido. Ele é a única pessoa que pode transformar a derrota em vitória. E os plebeus não podem ter... Não tem nada, não tem poder. Eles são inúteis. É basicamente isso. No entanto, dessa vez usaremos dados no lugar de cartas de papel. What? Dadas? Os dados das cartas já foram distribuídos aleatoriamente para os tablets de votação que possuem. Tudo que resta é... A permissão para acessá-los. E por que tu tá fazendo isso? É tão complicado! É inteligente, Sr. Kitaro. Porque dessa vez vocês poderão realizar trocas. E forçosamente também, é claro. Podemos trocar nossas cartas. De fato. Bom, permita-me demonstrar. Vem a caixa telefônica. Uma cabine emergiu do chão. Vocês podem trocar cartas fazendo tal solicitação em uma dessas caixas telefônicas. Situadas em cada quarto. Elas são simples de usar e basta inserir 50 moedas e pegar o telefone. 50 moedas? Claro. Assim como no subjogo, vocês não podem usar suas próprias moedas. Mas que regra ridícula! Oh, eu achei que ficaria feliz, Sr. Kitaro. Arrrr! Essa é uma regra horrível. As pessoas que não têm moedas não podem sequer fazer trocas. As trocas serão de um para um com quem você selecionar. Por favor, troquem livremente. Vocês têm um limite de tempo de aproximadamente 3 horas. Quando todos estiverem voltados para seus quartos, isso sinalizará o início dessa fase de contagem. Cara! Não fique com olhares tão sombrios, pessoal. Vençam e sobrevivam! Pois todos vocês nasceram para vencer! What the fuck? Então, por favor, voltem para seus quartos em 5 minutos. Se não fizerem isso, já sabem o que vai acontecer, não é? Infelizmente, sim. A atmosfera está desagradável. Eu acho que o queijo peidou e por isso ele está olhando para o lado. Para poder não parecer que foi ele e fingir que ele descobriu agora. O que eu deveria falar? Eu acho que é melhor a gente ir para o nosso quarto, não é? Não vamos desobedecer as ordens. É melhor a gente voltar assim. E aproveitar e sair desse lugar que está fedendo. Eu vi, queijo. Sim! E depois disso, vamos encontrar um jeito de fugir daqui. Eu não vou deixar eles fazerem o que querem. Oi, fugir? Então eu vou na frente. Não quero ser morto por estar atrasado. Vamos também, pessoal. Se eu ficar aqui 5 minutos, eu sou morto. Ok, vamos para o saguão. Todos estão indo para seus quartos. Olhando para a cara uns dos outros e vendo olhares de ansiedade misturados com confiança. Ai, meu Deus. Irmão, sou da Sarah. O que foi, Jim? Eu não falei nada porque aquele bicho do mato suspeito estava com a gente, mas... Jim, pelo amor de Deus. Vamos para o quarto, cara. A gente tem 5 minutos. A gente vai morrer se ficar aqui. Eu acho que encontrei uma saída. Uf! Oi. What? Você encontrou uma saída? Eu não quero mais causar problemas para vocês, miau. Mas eu farei o meu melhor. Uf! Jim... Ué, é isso? Estou tão inquieta. Vai ficar tudo bem mesmo. Ué, ele simplesmente se lança uma dessa e vai embora. O que foi que, garoto? Aquele... Aquele antirroto fez alguma coisa com o seu cérebro. Tá bom. Vamos para o quarto. Ah... Oh, caramba. Tem um telefone agora no meu quarto. Mostra. O cara de telefone que apareceu. É tão... Silencioso. Aqui no meu quarto eu... Estou sozinha. Hã? As... As minhas mãos estão tremendo. Isso... Naquela hora eu... Tentei animar a todos para que não se sentissem inquietos. Falei para mim mesma que não podia agir assim na frente deles. Mas... Quando eu fico sozinha... Eu sou tão covarde. Não, não. Eu não posso ficar assim. What? Que isso? De repente o tablet começou a fazer um barulho. O que esse barulho significa? Pera. Começou? Ai, não. Por favor. A fase de trocas do jogo principal. Acessando a sua carta. A minha carta. Um momento decisivo. Meus batimentos tão altos e fora de controle. Inconscientemente eu... Comecei a rezar. Não. Tudo menos a carta que matou o Joe. Tudo menos o sábio. Tudo menos o sábio. Tudo menos o sábio. Tudo menos o sábio. Ok. Ok. Plebeu. Tudo bem. Eu acho que é melhor do que qualquer outra carta, para falar a verdade. Ok. Estamos bem. Mas... Quando eu percebi, eu caí no chão. Alívio. Eu fiquei congelada por alguns minutos. Que bom. Oh, shit. É o queijo anal. Como é que você confunde a voz do queijo com anal? Ah. É você? Eu não vou responder na real. Está tudo bem. Está desconfiada. Eu não sei quem é. Ah, ok. Seu amiguinho policial. Só quero entrar e conversar. O que você acha? É o queijo. Eu deveria abrir ele e deixar ele entrar. Ah... Cara, eu já disse. Eu não posso... Eu não consigo... Desconfiar mais dele. Valeu. O que você quer exatamente? Eu vou gerar teu ponto. Sorry. Sorry. Você... É o sacrifício, não é... Ah, wait. Hã? Hã? Sorria e acene. Que reação óbvia, Sarah. Wait, what? Você estava brincando comigo? Era trollagem. Que bom. Se você realmente fosse sacrifício, eu ficaria bastante preocupado. Oh, você é esperto. Mas eu não confirmei nada. Você deixou bem óbvio. Mas não vai confessar, então... Sim. Você é esperta mesmo. Mas uma mentirosa bem ruim, hã? Ah... É, despegou. Ufa. Bom. Eu sou o chave-mestra. Ah. Mas você não vai confiar na minha palavra. Vai. Eu confio. Espera um segundinho aí, então. Ah, oá. O que ele passou por mim para alcançar a cabine com o telefone. O que ele está fazendo? Te provando, eu acho. Pera. O que ele começou a inserir uma moeda após a outra. Alô, alô. Não me diga. Ele não vai. Ele não fez isso. O tablet de novo. Não. Não. Ok. Ok. Ele mudou. Mas ainda assim. Ele mudou. A primeira troca acabou de ser feita. Ele trocou comigo. Sem nem saber qual era a minha carta. Eu poderia ser o sábio. Então você era um plebeu, Sarah. Você acabou de trocar. Você é o chave-mestre pelo meu plebeu. Isso provou a minha palavra, não é? Seu amiguinho policial era o chave-mestre. Por que você estava pensando? Essa era uma chance de troca valiosa. Por que você desperdiçou ela com isso? Você está brava comigo. Eu não estou brava. É claro que ela está. Você sabe disso. Você não sabe que é de uma garota. Quando diz que não está brava, ela com certeza está aí. Ainda mais que ela está gritando. Eu só queria que você confiasse em mim. Eu já confiava em você. Só temos três horas. Não podemos perder tempo desconfiando uns dos outros com essas cartas. Por que nós vamos fugir daqui? Oi. Caramba, ela aceitou isso muito fácil. Se você tem alguma ideia, então, conte para mim. Ok. Eu vou me sentar aqui desse jeito para parecer mais profundo. Diga-me, Sarah. Que tipo de método você acha que podemos usar para escapar? Que tipo de método? Eu não sou conhecido por ser um bom cara da fuga, mas... Talvez destruir o jogo da... Não, a gente sabe que isso não funciona. Procurar uma saída secretamente. Ou derrotar o nosso inimigo e sair. Eu vou com essa. Nós temos que derrotar o nosso sequestrador e ir para casa. Saindo gloriosamente para a porta da frente. Ah, a pasta gloriosa me bugou agora. Que corajosa, mas... Eles podem ter uma arma, sabe? É. Mesmo assim, talvez o Kitaro conseguiria... Você vai fazer mesmo insistir mal pelo Kitaro, Sarah. Bom. O que precisamos é de informação. Onde fica esse lugar? Que tipo de instalação é essa? Se tivéssemos o mapa dos andares, poderíamos ter uma chance, pelo menos. O mapa dos andares? Hã? Quem entre nós teria algo assim, afinal? Hum... Eu quero dizer que o Kai... Mas ele já está morto, então... Não, vamos com o Kai mesmo. O Kai, é claro. Exatamente. Isso mesmo, Sarah. O Kai estava do lado dos vilões o tempo todo. Mesmo que ele não soubesse os detalhes do jogo da morte. Talvez ele soubesse os detalhes sobre essa instalação. Mas o Kai se foi agora. Então... Você está falando do notebook que ele deixou para trás? Oh. Sim. Ainda tem informações que não vimos naquele notebook. O Kitaro estava com ele, mas ficou sem bateria. Pera. E agora voltou para as mãos do sol. Ele estava do lado do sol, não estava? Vai ser difícil conseguir ele de volta. Isso nos deixa com... Lembra do lugar onde encontramos ele? Aquele lugar cheio de tralha? Bom, eu... Fiz uma detetivagem por lá. Detetivagem. Você tem um minuto, Sarah? Para quê? Porque ele sussurrou na minha orelha. Ai, meu Deus. Ele vai me pedir em... O Kai esteve naquela sala. Ué. Ok, não era isso que eu esperava, mas... Agora vem. Não temos tempo. Espera, Kenji. Você não ia falar nada, mas... O Kai estava naquela sala. Mas antes de chegarmos no terceiro andar, o Kai já estava... Ah... Ok. Tá legal. Ai, meu Deus. Now? Cara, eu não sei. Agora eu desconfio de todo mundo. Qualquer um pode ser um boneco aqui. O que foi, Now? Fala. Anda. Desembucha. Eu só achei que podia ficar parada. Que não podia ficar parada. Ó. Legal. Eu achei que deveria estar procurando um jeito de nós escaparmos daqui também. Então, se encontraram alguma coisa? Eu vou te contar, Sarah. Valeu, eu acho. Que estranho. Hã? Talvez... 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 Eu te ajude, Sarah. Ajudar? Wait, what? O que ele está falando? Ah... Valeu, eu acho. Uh... Quê? Agora você pode usar a habilidade... Parceria do Cage? Minha visão de detetive. Deve ser pelo menos um pouco útil. Toque no ícone para ativar a habilidade do seu parceiro. Que legal! Ok, calma lá. Ah... É só clicar no Cage? Meu Deus, eu tô rindo. Ele tá com uma cara assustadora, mas... Se encontrar alguma coisa, eu vou te falar na hora, Sarah. Oh. What the fuck? Que isso? Hã? Algum problema? O que que eu acabei de... Não. Não é nada. Eu tô rindo, então. Estranho. What the fuck? O que que foi isso? O Cage tem poder? O que que aconteceu com esse jogo? Cage. Você tem o Sharingan? Seu olho ficou vermelho naquela hora. Você também viu alguma coisa, Sarah? Ah... Tch. Eu senti os mesmos olhos que eu. Os olhos de uma detetive atenta. Que nunca deixam a inquietude de um coração lhe passar despercebida. Você notou algo suspeito na Nau. Deve ser resultado de passar tantos dias com ela. Ou então por eu ter clicado no seu ícone. A Nau está escondendo alguma coisa. Eu não sei, mas... Infelizmente, não temos como confirmar isso. Vamos fazer o que precisamos. É a nossa única opção. Nau. Então... A sala de tralho está além do corredor arruinado. Depressa, vamos. Ok. Isso foi estranho. Nós temos um poder agora com o Cage. Legal, eu acho, mas... Estranho. E... Oh, what the fuck, Jim? Sarah, se esconda. Parece que não estamos sozinhos aqui. Escuto alguém se mexendo. What the fuck... Jim! O que ele está fazendo? Ele está sozinho. Ah... Vamos só assistir ele em silêncio. O que ele está fazendo? Pronto, Miau. Ah? Ah? Uma porta! Agora que eu vi! Uma passagem! Ele disse que tinha encontrado uma saída. Agora eu posso... Pera aí. Meu Deus do céu. Isso não é bom. Ele está indo sozinho. Ah... Fuck! Vamos seguir ele. E não deixar ele perceber. Ai, não. Calma. Talvez seja perigoso, mas... Que se dane? Vamos! Vamos seguir ele. Vamos! Anda, Cage! Por que o Jim sabia sobre essa passagem? Se ele a encontrou por acaso, tudo bem, mas... Se ele sabia de alguma coisa... Dói se respeitar de uma criança, não é? Um pouco. Tá legal. Enfim, vamos pra lá. Ai, não é por aqui. É assim. Está pronta? Sim, eu estou! Okie dokie. Mas me prometo uma coisa. Se alguma coisa perigosa estiver nos esperando, você será capaz de fugir, mesmo que seja sozinha, certo? Sim. E você também, Cage. Hã. Tudo bem. A passagem é iluminada por uma luz efêmera. Gentilmente inclinada para baixo. Quanto mais avançamos, mais inclinada ela fica. Cuidado. Não tropece aqui. Tá bom. Jim, o quão longe você foi? Hã? É um beco sem saída? Pera, o quê? Cage! Aqui! Tem um buraco no chão. Seminente é de uma conduta de lixo. Jim deve ter passado por aqui. Vamos descer. Oh. Pera! What? Essa é a cozinha? Parece meio familiar. É porque é familiar? Foi aqui que a nau... Ai, meu Deus. Cage! Foi daqui que saímos. Ok. Pensar que chegaremos aqui, afinal. Ah. Bom, eu me lembro de estar aqui. Sim. Aqui é. A cozinha do primeiro andar. O lugar onde a nau estava se escondendo enquanto segurava a cabeça do Professor Mishima. E ela... A porta estava trancada ainda, não estava? Ela veio por ali, mas... Está muito escuro. A nau estava aqui, nesse escuro também. Não, como que a nau acessou essa sala mesmo? Eu não me lembro mais. Ela estava sozinha falando com a cabeça do Mishima. Ah. Estava tão desesperada. E o Caio usou esse desespero também. Para pegar o notebook do Sol. É incrível que ela tenha se recuperado depois disso. Todos estamos ficando mais fortes pouco a pouco. Sim. Ao mesmo tempo... Ainda não é bom, cara. Não. Deixa pra lá. Esqueça. Espera. Ninguém notou essa passagem secreta. Talvez a nau tenha anotado... Digo, ela estava aqui. Será que a nau sabia dessa passagem? Ela teria tempo para anotar, mas... Realmente acha que com toda a sua angústia ela procuraria algo assim. É, talvez não, mas... Então nesse caso... Talvez o Caio tenha anotado. Ah, o Caio com certeza sabe desse lugar. Se ele sabia desde o início... Ou se anotou enquanto investigava. Mas acho que é uma razão fundamental pela qual o notebook foi parar na sala de tralhas. O Caio foi até o terceiro andar e deixou o notebook por lá. Ah... É verdade. Pode ser possível. Isso parece convincente. Pessoalmente falando, é claro. É legal. Vamos procurar o Jim. Ah... Ok. Então... Eu acho que é isso. Eu... Vamos procurar o Jim. Eu sou com um pouco de medo de sair da cozinha, então... Eu vou ficar aqui mesmo. Eu espero que vocês não se importem. Ahm... É... Eu me sinto confortável aqui. Então... Muito obrigado por assistir esse episódio. Obrigado aos membros de Fatal Thief, Guest Spiner, Panapop, Conor Rendar, Jordana Garcia, Mark, Danilo do Balmonte, Dick Pose e Alpreta Jogos. É... A gente se vê no próximo episódio. Se eu tiver coragem de sair daqui no meio desse silêncio. Até mais! Tchau!